Olá, meus amigos! Tudo bom com você que não tá fazendo nada pra ninguém? Eu sou o filho da Miriam. Tô limpo há 144 dias. São 144 dias sem usar nenhum tipo de drogas, porque eu sou um adicto e eu tô buscando recuperação. Um adicto é uma pessoa que teve a vida controlada pelas drogas. É a doença da compulsão e da obsessão. Não é sem vergonha-se. É uma doença incurável de determinação fatal, que leva as pessoas a três caminhos, prisões, instituições ou morte. Porque na adicção ativa se comete várias insanidades e isso pode levar a esses três lugares. E não necessariamente nessa ordem. Você pode morrer cometendo alguma insanidade, provocando alguém ou então tendo uma overdose. Então é muito importante permanecer limpo. Ficar limpo é fácil, porque a pessoa para de usar e aí, meu irmão, ela fica um tempo sem usar, até dar vontade de novo. E ela vai lá buscar outra dose. Então é difícil demais permanecer limpo. Porque acontecem vários problemas na vida e a realidade do adicto é que ele geralmente quer fugir dessa realidade. Ele quer viver o mundo de uma ilusão, do mundo fantástico de Bob. Ele fica alienado a um tipo de ritual, uma rotina ritualística, que ele pratica todos os dias, através desse consumo excessivo dessas substâncias. Eu, para permanecer limpo, eu tenho que frequentar as reuniões da Irmandade e tenho que praticar esses 12 passos na minha vida e fazer o sugerido. O sugerido, em algumas partes do que é sugerido, é evitar amigos, lugares e hábitos de pessoas que usam drogas e evitar ressentimento, raiva ou medo. Procurar ir às reuniões, procurar um poder superior. Algo em que eu acredite que possa me ajudar. Algo mais forte do que a minha doença. Então, eu tenho que procurar ter boa vontade, mente aberta, honestidade, aceitação, humildade. Eu estou trabalhando essa parte, exatamente essa, de princípios espirituais. Então, eu vou falar sobre a aceitação e eu vou responder mais uma pergunta sobre essa parte de aceitação. Eu vou fazer a pergunta aqui e vou respondê-la. A pergunta é a seguinte. Como a aceitação da minha doença é necessária para a continuidade da minha recuperação? Respondendo essa pergunta, primeiramente, eu vou falar que quando a pessoa quer parar de usar drogas, geralmente, e ela entra na irremandade, ela não tem essa aceitação toda. Quando ela passa a descobrir que sofre de uma doença, caso a pessoa se sinta identificada com as partilhas dos companheiros, pelo que os companheiros passaram, ou o que eu estou falando aqui, se ela se sentir identificada com alguma dessas coisas que aconteceram nas nossas vidas, ela geralmente fica pensando, pô, eu tenho uma doença, será que eu sou um adicto? Será que eu tenho essa doença mesmo? Então, a aceitação não vem de imediato. Eu demorei, foi um ano, para poder aceitar a minha adicção, para eu admitir que eu era impotente para eu praticar esse primeiro passo, onde eu admito que eu sou impotente perante a minha adicção, a minha doença. Que minha vida perdeu o controle, que eu perdi o controle total da minha vida. Eu não tinha habilidade nenhuma para viver. Eu não sei viver. Eu estou aprendendo a viver através da prática desse programa. Então, para ter aceitação no começo, é uma coisa muito difícil. Para eu continuar, dar continuidade à minha recuperação, é preciso ter um certo nível de aceitação mais profunda. Aceitar a doença da adicção. Aceitar também a pessoa que eu sou, quando eu estou sozinho. Porque quando a gente está sozinho, que a gente demonstra quem a gente é de verdade. com os nossos pensamentos que ficam rodando, girando e passando pela minha cabeça, ou pela sua cabeça, você aí. Então, essas horas, eu tenho que ter uma aceitação mais profunda dessa realidade. Eu tenho que viver o só por hoje, porque é um dia de cada vez. Eu tenho que viver de uma maneira mais profunda. E eu preciso praticar esse princípio de aceitação na minha doença. Porque se eu não aceitar a minha doença, eu vou achar que eu tenho possibilidades ainda de ter o controle de usar drogas. Que eu ainda posso usar drogas, mesmo tendo perdido o controle. Que eu posso retomar esse controle. O que é uma grande ilusão. Porque dificilmente, ou impossivelmente, esse controle vai voltar para as minhas mãos. Então, para eu não correr o risco de ir parar numa prisão, numa instituição, ou morte. Coisa que já aconteceu comigo. Porque eu fui parar numa clínica de dependente químico. Numa clínica psiquiátrica. Eu fui internado e fiquei três meses internado numa clínica. E foi uma experiência boa para mim. Hoje eu reconheço isso. Mas foi uma experiência dolorosa. Porque eu nunca tinha sido confinado em um lugar onde eu não podia ter acesso ao restante da sociedade. Somente aos médicos, aos monitores e os organizadores da sociedade. Então, é muito importante esse princípio de aceitação. É preciso nos aceitar como nós nos somos. Aceitar o outro como ele é. Saber que eu não posso mudar nada do outro. E principalmente, aceitar a minha condição de doente. Aceitar que essa doença não tem cura. Isso é um passo muito grande a ser dado, mas não é impossível de você praticar esse passo. Então, meu amigo, é isso que eu tinha para falar hoje. Tenha aceitação. Continue nesse propósito. O meu propósito é esse. Parar de usar droga, perder o desejo de usar, encontrar uma nova maneira de viver, ficar limpo um dia de cada vez. Então, eu queria agradecer você que está aí e, pô, espero que eu tenha sido claro nessa resposta a essa pergunta. Continua voltando no meu canal. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Você que é o recém-chegado, que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Você é a pessoa mais importante que hoje. Sua vida vale mais do que todo o ouro desse mundo. Você não tem preço. não coloque preço na sua vida. Não arrisque sua vida por conta de uma ilusão que é usar drogas. E é isso aí, meus amigos. Tamo junto. Valeu, falou, tchau, gente. Tchau.